Eita raia pai d'égua, é Canários do Reino Diretamente do terreiro da fazenda para todo o Brasil Bota a leia na fogueira, deixa a fogueira queimar Vamos pra pertinho dela para poder namorar Nosso amor tá esquentando, tá queimando o coração Porque ele começou na fogueira de São João Eu ganhei o seu amor na festa de São João Eu ganhei um beijo seu e você, meu coração Nosso amor não tem segredo, vamos casar hoje mesmo na fogueira de São Pedro O sanfoneiro tá tocando, vamos esperar dançando no casado Santo Antônio Nosso amor não tem segredo, vamos casar hoje mesmo na fogueira de São Pedro O sanfoneiro tá tocando, vamos esperar dançando no casado Santo Antônio Bota a leia na fogueira, deixa a fogueira queimar Vamos pra pertinho dela para poder namorar Nosso amor tá esquentando, tá queimando o coração Porque ele começou na fogueira de São João Eu ganhei o seu amor na festa de São João Eu ganhei um beijo seu e você, meu coração Nosso amor não tem segredo, vamos casar hoje mesmo na fogueira de São Pedro O sanfoneiro tá tocando, vamos esperar dançando no casado Santo Antônio Nosso amor não tem segredo, vamos casar hoje mesmo na fogueira de São Pedro O sanfoneiro tá tocando, vamos esperar dançando no casado Santo Antônio Nosso amor não tem segredo, vamos casar hoje mesmo na fogueira de São Pedro O sanfoneiro tá tocando, vamos esperar dançando no casado Santo Antônio O Gê se vale, sanfoneiro Agora é com você, Marli Ai, Marli Deixe comigo, sobrinho Vamos arrochando É, que negócio gostoso Entra nares do reino em clima de São João Simbora Meu cavalo é forte, faz-me megua sem cansar A partida do chicote, no galope, a beira-mar Meu cavalo alazão saiu no clarão da lua Meu famoso garanhão, cavalgando toda lua Eu sou cavaleira, sou mulher guerreira Em cima doutrina negra me dá uma gemeteira Uma suadeira que me faz arrepiar Uma louca gemeteira Ui, 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 ui E vai e vem, que é gostoso de matar E o toque das esforas começou a relixar E o movimento em sela começou a disparar Eu sou cavaleira, sou mulher guerreira Esse maduflina negra me dá uma tremedeira Uma suadeira que me faz arrepiar Uma louca gemeteira, ui, 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 ai, ai, ai Ui, 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 ai, ai, ai Uma louca gemeteira, ui, ui, ai, 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 ai Ui, 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 ai, ai, ai Uma louca gemeteira, ui, ui, ai, 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 ai É festa, é alegria É tonar e sorreiro no clima de São João Carpicha na sanfona Chico Matos Eita, que pisada boa Simbora E agora eu quero ver essa galera cantando comigo Como é que é? Ui, ui, ui Uma louca gemeteira, ui, ui, ai, 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 ai Ui, 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 ai, 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 ai Eu esse ano fui embora pro sertão Pra dançar pelo São João Carria com mais de mil Ver o zelote atirar de granadeiro E a moçada do terreiro Tira fogo sem o fio Eu esse ano fui embora pro sertão Pra dançar pelo São João Carria com mais de mil Ver o zelote atirar de granadeiro E a moçada do terreiro Tira fogo sem o fio E a menina da brincade, andé Bambuia e café Sempre na mesa E as moreninhas pra servir com alegria Quando for no outro dia Eu esse ano fui embora pro sertão Pra dançar pelo São João Carria com mais de mil Ver o zelote atirar de granadeiro E a moçada do terreiro Tira fogo sem o fio Eu esse ano fui embora pro sertão Pra dançar pelo São João Carria com mais de mil Ver o zelote atirar de granadeiro A moçada do terreiro Tira fogo sem o fio Eita menina, é hoje que eu amo esse dia Nesse arraial gostoso Simbora! E acho do navio Corre pro pajau O rio pajau vai despejar no São Francisco E o São Francisco vai bater no meio do mar Laia, 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 laia O rio São Francisco vai bater no meio do mar Laia, 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 laia O rio São Francisco vai bater no meio do mar Se fosse peixe, ao contrário do rio Cantava contra as águas E nesse desafio Saia lá do mar pro riacho do navio Laia, 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 laia Eu ia direitinho pro riacho do navio Reber o meu brechinho Fazer minhas caçadas Ver as pegas de boi Andar nas vatejadas Dormir ao som do chupalho E acordar com a passarada Laia, 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 laia Sem rádio, sem notícia Da terra civilizada Sem rádio, sem notícia Da terra civilizada Sem rádio, sem notícia Da terra civilizada O teu dinheiro se apagou O sanfoneiro cochilou E a sanfona não parou E o forró continuou O meu amor não vai se embora Não vai se embora Ou fique mais um bocadinho Um bocadinho Se você for seu negro chora Seu negro chora Vamos ficar mais um tiquinho Mais um tiquinho Pois quando eu entro no afalha Eu não quero sair mais não Eu vou até quebrar a barra E pegar o sol com a mão O candeeiro se apagou O sanfoneiro cochilou E a sanfona não parou E o forró continuou O candeeiro se apagou O sanfoneiro cochilou E a sanfoneiro cochilou E a sanfona não parou E o forró continuou Quando o mês de junho chegar Eu vou, eu vou me espalhar Quando o mês de junho chegar Eu vou, eu vou me espalhar Eu vou brincar de roda Eu vou forró e ar Pra festejar São João Só, só no arraiar Tem milho no arceiro Pode quebrar E tem moça donzela Doidinha pra se arrumar Tem genio e papo Tem canje e caca Já tem um sanfoneiro Pra tocar pra nós dançar Tem genio e papo Tem canje e caca Já tem um sanfoneiro Pra tocar pra nós dançar Quando o mês de junho chegar Eu vou, eu vou me espalhar Quando o mês de junho chegar Eu vou, eu vou me espalhar Eu vou brincar de roda Eu vou forró e ar Pra festejar São João Só, só no arraiar Tem milho no arceiro Pode quebrar E tem moça donzela Doidinha pra se arrumar E tem genio e papo Tem canje e caca Já tem um sanfoneiro Pra tocar pra nós dançar Já tem um sanfoneiro Pra tocar pra nós dançar E vamos nessa moçada No arrasta-pé Canários do reino Quando o mês de junho chegar Como é que é? Quero ouvir Eu vou, eu vou brincar de roda Tá bonitinho? Eu vou, eu vou me espalhar Eu vou, eu vou me espalhar Eu vou, eu vou me espalhar Chico Matos Pra tocar pra nós dançar Já tem um sanfoneiro Pra tocar pra nós dançar Já tem um sanfoneiro Pra tocar pra nós dançar Eu quero me trepar no pé de coco Eu quero me trepar pra tirar coco Depois eu quero quebrar o cu Pra saber se o copo é o Pra saber se o copo é o Depois eu quero quebrar o cu Pra saber se o copo é o Pra saber se o copo é o Eita, arrasta-pé no show De boa! Tem gente dizendo que eu sou louco Porque eu só falo em tirar coco Realmente eu quero tirar o cu Pra depois quebrar o cu Pra saber se o copo é o Realmente eu quero quebrar o cu Realmente eu quero quebrar o cu Realmente eu quero quebrar o cu Pra saber se o copo é o Realmente eu quero quebrar o cu 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 Olha o tamanho da bichona Que eu matei de varada A malvada da cobra me mordeu Mas eu matei a danada Eu matei de varada Eu matei de varada E canta assim Olha o tamanho da bichona Olha o tamanho da bichona Que eu matei de varada Olha o tamanho da bichona Olha o tamanho da bichona Que eu matei de varada E agora Canários do Reino com a participação especial de Dois Valdadas É contigo, macho velho Deixa comigo, Marli Já começou a quadrilha, meu bem, vamos entrar Vamos dar a meia volta, volta e meia, vamos dar Já começou a quadrilha, meu bem, vamos entrar Vamos dar a meia volta, volta e meia, vamos dar É nossa festa, é noite de São João, sangueiro, puxa o pole, quero ver a animação É nossa festa, é noite de São João, sangueiro, puxa o pole, quero ver a animação Quero ver soltar foguete, quero ver soltar balão Homem, menino e mulher, brincando de dar as mãos Vamos dar a grande, rota bem no meio do salão Todo mundo tá gritando, viva São João, viva São João, viva São João Todo mundo tá gritando, viva São João Capricha, vê se foge, Chico Matos Safoneiro sem Eu também toco, Chico Já começou a quadrilha, meu bem, vamos entrar Vamos dar a meia volta, volta e meia, vamos dar É nossa festa, é noite de São João, sangueiro, puxa o pole, quero ver a animação É nossa festa, é noite de São João, sangueiro, puxa o pole, quero ver a animação Tá montado a grande, rota bem no meio do salão Todo mundo tá gritando, viva São João, viva São João, viva São João Todo mundo tá gritando, viva São João Viva São João, viva São João Todo mundo tá gritando, viva São João Viva São João, viva São João Todo mundo tá gritando, viva São João Viva São João, viva São João Todo mundo tá gritando, viva São João Obrigado mais uma vez, Canários do Rei Obrigado a você, Deus de volta Com muita gente que o pagode é quente e é forró Pra toda essa gente se espalhar Eita coisa boa, eita pessoa Hoje aqui a paia boa, vamos gente aproveitar Eita coisa boa, eita pessoa Hoje aqui a paia boa, toda gente aproveitar O resto do lengo deste pole não é mole Todo mundo é que se mole com o seu resto legal Dos alfoneiros que não solta, o resto do lengo Quando sai do lengo lengo, bota pra ir pra usar Aproveita, gente! Aproveita, gente! Que o pagode é quente e é forró Pra toda essa gente se espalhar Eita coisa boa, eita pessoa Hoje aqui a paia boa, vamos gente aproveitar O resto do lengo lengo, bota pra ir pra usar O resto do lengo deste pole não é mole Todo mundo é que se mole com o seu resto legal E o salgondeiro que não solta, o resto do lengo Quando sai do lengo lengo, bota pra improvisar Eita, sanjão gostoso Amor demais do lengo Agora é com você, joelha Ai, gostoso Me respeita, cabra Eu sou a mulher direita Eita, rocha aí, menino É canários do reino Arrochando nesse São João Olha pro céu, meu amor Vê como ele tá lindo Olha pra aquele balão multigou Como o céu vai sumindo Olha pro céu, meu amor Vê como ele tá lindo Olha pra aquele balão multigou Como o céu vai sumindo Foi numa noite igual a essa Que tu me deste o coração O céu estava azul em festa Porque era noite de São João Havia balões no ar Chaut e baião no salão E no terreiro o teu olhar Que incendiou meu coração E no terreiro o teu olhar Que incendiou meu coração Olha pro céu, meu amor Vê como ele tá lindo Olha pra aquele balão multigou Como o céu vai sumindo Olha pro céu, meu amor Vê como ele tá lindo Olha pra aquele balão multigou Como o céu vai sumindo É isso aí, Sofri Agora é com você O gostoso Ai, minha filha, é hoje que a gente se acaba nesse arrasta pé A fogueira está queimando Em homenagem a São João O forró já começou O forró já começou Vamos, gente E eu quero ver a minha filha, é hoje que eu vou mostrar É isso aí que eu faço E eu sou a Cachá Samané E eu vou buscar E eu vou buscar E eu vou buscar E eu quero ver E eu quero ver A Riúna vai rancar, quero todo mundo lá Vai ter bico pra danar, quero dar fazer Vou balançar, balançar, quero dar fazer A Riúna vai rancar, quero todo mundo lá Vai ter bico pra danar, quero dar fazer Vou balançar, balançar, quero dar fazer Em janeiro fiz a bola, fevereiro, feneiro Em janeiro, feneiro, feneiro, feneiro Desde bairro já tem bico, São João pra festejar Convidei um só comeiro, quero todo mundo lá Que a Riúna vai rancar, quero todo mundo lá Vou ter bico pra danar, quero dar fazer Vou balançar, balançar, quero dar fazer A Riúna vai rancar, quero todo mundo lá Quero todo mundo lá Vai ter bico pra danar, quero dar fazer Vou balançar, balançar, quero dar fazer A Riúna vai rancar, quero dar fazer Vai ter bico pra danar, quero dar fazer Vai balançar, balançar, quero dar fazer Eu quero todo mundo lá Eu quero todo mundo lá Vai ter bico pra danar, quero dar fazer Vai balançar, balançar, quero dar fazer A Riúna vai rancar, quero dar fazer Quero todo mundo lá, quero dar fazer É hoje mesmo que eu vou passar a noite inteira Agarradinho com você Eu vou dançar a noite inteira Agarradinho com você Pula a fogueira até o dia amanhecer Eu vou dançar agarradinho coladinho com você Pula a fogueira até o dia amanhecer Eu vou dançar a noite inteira Agarradinho com você Pula a fogueira até o dia amanhecer Eu vou dançar agarradinho coladinho com você Pula a fogueira até o dia amanhecer Quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver Nesse balanço todo mundo remexer Quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver O roça, roça só vai dar eu e você Não foi fogueira, não foi balão Foi o seu olhar que incendiou meu coração Não foi fogueira, não foi balão Foi o seu olhar que incendiou meu coração Quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver Nesse balanço todo mundo remexer Quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver Tu roça, roça, só vai dar eu e você Quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver Esse bagaço todo mundo me deixei Quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver Tu roça, roça, só vai dar eu e você Eita, só jogo da peste, senhor Eu vou dançar a noite inteira agarradinho com você Pula a fogueira até o dia amanhecer Eu vou dançar agarradinho coladinho com você Pula a fogueira até o dia amanhecer Quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver Nesse balanço todo mundo remexer Quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver O roça, roça só vai dar eu e você Não foi fogueira, não foi balão Foi o seu olhar que incendiou meu coração Não foi fogueira, não foi balão Foi o seu olhar que incendiou meu coração Quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver Nesse balanço todo mundo remexer Quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver O roça, roça só vai dar eu e você É canários do reino ao vivo Fazendo esse arrasta pra gostoso Ô Chico Matz Você disse que sabe tocar sanfona Hoje toca uma quadrilha improvisada pra gente dançar Ô sanfoneiro Matz Puxa o fórum, Chico Não, rapaz, que conversa essa Ô sanfoneiro só pode beber depois que acabar a festa O maior rostapé do mundo é aqui no terreiro na fazenda Calitonários do rei Olha a chuva, olha a chuva Olha a chuva Olha a chuva A chuva A chuva A chuva Que dura Pra que eu ven da Ali Toda A chuva O Instagram Barça Lvorato Aí o turno Carvalinho Feliz, hoje é feliz Vem na paz e na paz Hoje é o senhor, hoje é o senhor Hoje é o senhor, hoje é o senhor 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 Galera linda, é canários do reino Arrastando o pé, ao vivo pra você Vamos lá 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 Bate a saudade derradeira, calor que vai ao céu em um balão Voa meu balão, na solidão desce no ar Hoje é São João, nossa alegria é ver você voar Chega meu povo que o forró já começou 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 É um arrasta-pé dos canários do reino Puxa o tolo e chica o mato Chega meu povo que o forró já começou E aí 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 Amém 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 Amém